Olá, criançada! Olá, Leiturinha! Olá, Tia Lê! Olá, gente! Olá, gente! Então, hoje, vamos para mais um História Leiturinha? Então, vamos lá! Vamos lá, vai conversar Diga-lê a história, agora vai contar Vamos lá, preste atenção Que jamais ela vai sair do seu coração E jamais ela vai sair do seu coração Que legal, né, Leiturinha? E a nossa história de hoje, Leiturinha? Tu sabe o que tem? A feiticeira e os anões, Leiturinha! A genéia é a Branca de Neve? Não, essa não! Branca de Neve é outra história, Leiturinha! Mas o anão é o mesmo? Não, também não! É outros! E conseguiu achar outros sete anão? É que é tão difícil achar, não? Não vai ter sete, Leiturinha! Não vai ter! Ah, são quantos? Peraí, depois tu vai saber, certo? Tá bom! Vamos para a história? Vamos lá, tá, crianças? Então, ó, a nossa história de hoje é A feiticeira e os anões Vamos lá! Uma senhora Tinha dois filhos Frederico Olha, era o nome do menino E o nome da menina Tu sabe? Como seria? O menino chamado Frederico É como o nome da menina? Sei lá, vai que é Mocriuda Elisa Elisa Isso mesmo, gente Tu ia colocar Matilde Mocriuda Como? Mocriuda Ah, meu Jesus Eu não acredito, Leiturinha Então, essa menina aí Tem o mesmo nome da minha mãe Minha mãe também é isso aí Elisa? É Elisa Que legal! Mas não é o nome dela, não É ela que é Elisa Ah, entendi Mas, olha, nessas situações Tia Lê também está Elisa Elisa também é Então, ó, vamos embora Então, olha, tinha dois filhos, né? Frederico e Elisa Vamos lá! E eles moravam perto de uma floresta, Leiturinha Uhum Nessa floresta Diziam que tinha a feiticeira dos anões Uhum E ninguém poderia entrar na floresta e chegar perto Uhum De onde ela morava Certo Certo dia Frederico e Elisa Uhum Foram E pediram pra mãe Pra caminhar um pouquinho Uhum E a mãe deixou Uhum Mas não pode ir muito longe Certo E eles, tá certo, eu vou obedecer Será que eles obedeceram? Não tem nada Eles foram Se enterteram no caminho Ai Começaram a pegar flores Aí ia pra um lado Ia pro outro Ia pra um lado Tu sabe o que aconteceu? Entraram na floresta Isso mesmo Entraram na floresta E se perderam Não acharam o caminho de volta pra casa Uhum E agora Quando de repente Leiturinha O que? Eles avistaram uma casa Uhum Toda de pedra Leiturinha Uhum Uma casa de pedra É Saiu uma chaminé Bem preta A leiturinha Assim da chaminé A fumaça Eita Tão preta Tão preta a fumaça Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Apareceu uma bruxa Leiturinha Eita Tão feia Tão feia Uhum Mãe Mãe é assim Chorou Isso Mas ela tinha que passar E na caverna E ela tinha que encontrar uma caverna Na porta da caverna Tinha uma serpente Leiturinha Uhum E ela tinha que passar Pelaquela serpente Ela não poderia ter medo Ela tinha que passar aquela serpente De algum jeito Porque lá ela ia encontrar Os filhos dela Uhum E ela fez tudo o que a fada mandou Uhum Pegou Os cravos Uhum Seguiu a pomba Uhum Quando ela chegou Numa caverna Tão feia a leiturinha Tão feia a leiturinha Qual é o nome dessa mamãe? Não tem o nome da mãe Deve ser Indiana Jones Ih, é Será? Tá aparecendo Caverna com coba Consegui pomba Pega cravo Pelo amor de Deus Verdade, leiturinha Mas não é não, tá? Quando ela se deparou Com a caverna Quem era que tava na caverna, leiturinha? A bruxa Não A feiticeira A serpente A serpente Uma cobra enorme Pronta pra ó Não Dá um borde Eita Mas então Será que aquela mãe Vai ter medo De entrar naquela cobra? Vai nada Pra pegar os filhos As mães viram a leô Pra defender seus filhos É isso É Foi o que aconteceu A mãe A mãe deu um pulo E pulou por cima daquela cobra Quando entrou na caverna De lá E ela ficou olhando Meus filhos Meus filhos não são velhos Meus filhos não são anões Mas mesmo assim Ela não se importou com aquela aparência Ela passou os cravos Cada uma cor em um Um passe de mágica Eles apareceram já na sua casa, leiturinha E já estavam transformados Em o que? Em o que? Crianças Crianças Novamente Com sua mãe Muito alegre Muito felizes É isso Os dois Se abraçaram tão forte, leiturinha Tão forte Eita, bom demais Se abraçaram Muito forte E prometeram, ó, crianças Prometeram Que nunca mais Se meteriam pela floresta Vai E nem, leiturinha Desobedecia a quem, leiturinha? A mãe A mamãe Vai, menino Vai O mais importante, não é isso, leiturinha? O mais importante, hein, crianças? É nunca, ó Mas nunca mesmo Desobedecer a mamãe Não é isso, leiturinha? Exatamente Não pode Viu o que aconteceu na leiturinha Com os Frederico e Elisa? Aham Então, crianças Esta história, ela é bem legal Porque essa história É uma lição Pra vocês Não podem desobedecer a mamãe Mãe Isso mesmo Então, ó Não pode A nossa história A feiticeira E os anões Termina Tia, lei, leiturinha Volta com mais histórias Pra vocês E deixa Um beijo Bem gostoso Com sabor de quê? Chocolate E chocolate Ó Um beijo E tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho